Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, bom dia. Oliveira do Nordeste, um dos melhores do Brasil. Tô aqui de novo, Paulo Oliveira. Tem feito muito show, Oliveira? Graças a Deus, tem feito show bastante. Domingo eu vou cantar no casamento do meu amigo Rinaldo. Casamento? Casamento. A base de forró? A base de forró. Você só canta forró, Oliveira? Não, canta o brega, sertanejo. MPB? É, mais ou menos assim, sabe? Mas eu gosto mais do forró, porque o forró é o que agita a galera, né? E que ideia foi essa de gravar essa música? Eu lhe passei a ideia, não foi? Rapaz, essa música, eu achei essa música muito boa, certo? E essa música vai ser um estouro. De tanto se falar em cura gay, não é? Pois não é, rapaz. Aquele pastor Marcos Feliciano, que é deputado federal. E o cura gay não passou, não foi? Não passou, não. O Paulo, eu estou muito feliz em ter gravado uma música sua, né? É, vamos lá. Estou muito feliz. Está certo. E essa música vai ser o maior papo a pouco. Vamos prestar atenção? Vai ser o maior papo a pouco. Oliveira do Nordeste, eu quero é cura. Vamos embora, vai! Oliveira, sucesso, quero cura. Eu quero é cura, Paulo Oliveira. Eu quero é cura, eu quero cura pra curar essa loucura. Eu quero é cura, eu quero cura, eu quero é cura. Eu quero cura pra curar essa loucura. Meu coração está morrendo de amor, já não suporta aguentar tamanha dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra salvar meu coração. Eu quero cura pra acabar com essa ilusão. Meu coração já não suporta tanta dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra curar essa loucura. Eu quero é cura, eu quero é cura, eu quero é cura. Eu quero cura pra curar essa loucura. Meu coração está morrendo de amor, já não suporta aguentar tamanha dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra salvar meu coração. Eu quero é cura pra acabar com essa ilusão. Meu coração já não suporta tanta dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra curar essa loucura. Eu quero é cura, eu quero é cura, eu quero é cura. Eu quero cura pra curar essa loucura. Meu coração está morrendo de amor, já não suporta aguentar tamanha dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra salvar meu coração. Eu quero é cura pra acabar com essa ilusão. Meu coração já não suporta tanta dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra curar essa loucura. Eu quero é cura, eu quero é cura, eu quero é cura. Eu quero cura pra curar essa loucura. Meu coração está morrendo de amor, já não suporta aguentar tamanha dor. Eu quero é cura, eu quero é cura pra salvar meu coração. Eu quero é cura pra acabar com essa ilusão. Que o coração já não suporta tanta dor É, o Oliveira do Bordé Brilhando do programa Paula Oliveira Essa vai tocar em todo o Brasil, viu? Com certeza É volume 3 aí, o CD agora, o CD novo, né? É volume 3 Deixa eu pegar aqui pra ele Oliveira do Bordé Ô Oliveira, eu quero mandar um abraço especial pra galera lá de Tabuleiro do Norte Que sempre curte o seu programa São 19 faixas, Oliveira São 19 faixas Amigo Adriano, divulgações Quem é que divulga lá, Oliveira do Bordé Meu sanfoneiro lá em Lagoinhas É o Wilson Acordeão E Chico Ben São meus dois sanfoneiros Ele volta, o Débora Volta pra encerrar o programa Tá bom Ele encerra o programa Portanto, tá aí Eu quero cura É o nome da música Quero cura Autorinha de Paula Oliveira Quem quiser adquirir o CD Ah, tem que ligar pra mim, né? Porque... Quanto é que eu vou ganhar aqui, Oliveira? Rapaz, quando começar o... Toral de show aí, as conversas Vai entrar o rolão, né? Tá se estribando, hein? Fica aí por aqui Na sequência vem a grande jogada Mas antes vou deixá-lo mais uma vez Com o Oliveira do Nordeste Ele que é sucesso Tanto nacional Como também agora A carreira internacional Obrigado, Paulo Um abraço, Oliveirinha Obrigado Até amanhã, gente Valeu! Vai, som! Coração mandou dizer Que tá puto com você Então já era Já era Já era o nosso amor Coração mandou falar Que não quer mais te amar Então já era Já era Já era o nosso amor É sucesso Vamos, simbó! Tá pensando que é brincadeira, meu filho? Você não soube me amar Só quis abacalhar a relação E maltratou sem pensar E fez passar por muita humilhação Você não soube me amar Só quis abacalhar a relação Só quis abacalhar a relação Me maltratou sem pensar E fez passar por muita humilhação Já me trocou por amigos Por balada, carnaval Até por diversão Já passei noite sozinho Te ligando e você recusando a ligação Eu tentei, tentei Mas não deu valor Eu me cansei Coração mandou dizer Que tá puto com você Então já era Já era Já era o nosso amor Coração mandou falar Que não quer mais te amar Então já era Já era Já era o nosso amor Coração mandou a ligação 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 Obrigado.